Sou Sanfoneiro O tocador era a mané de Oscar De São Caetano, São Gonçalo e Cachoeira De Maravilha até chega no Engar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar De Samambaia, Cicuruno e Pitombeira Tacaratucra, Ibeira e Quintimbu Cacimba Nova na casa de Zé Batista Todo ano ele fazia um forró Em custódia, todo fim de semana No parquinho do Rei Duda eu ia ver o meu xodó Sou Sanfoneiro do Riacho do Navi Ainda me lembro do sorrói de lá Onde eu tocava junto com meu pai O melhor tocador daquele lugar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar De São Caetano, São Gonçalo e Cachoeira De Maravilha até chega no Engar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar Todos os farróis que tinha por lá O tocador era a mané de Oscar De Samambaia, Cinto Nuno e Pitombeira Da Caratucra, Ibeira e Quintimbu Cacimba Nova na casa de Zé Batista Todo ano ele fazia um forró Em custódia, todo fim de semana No parquinho do Rei Duda eu ia ver o meu xodó É saudade, saudade do velho Tocava desse jeito igual Antônio de Aranha Alô, doutor Pedro Pereira O estádio tá crescendo, hein?